Programa Entre Nós, um oferecimento, cinema, decore, sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça sua beleza. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos, o Entre Nós está no ar. E vamos falar de um assunto muito importante. A lei estadual sobre o Nascituros começa a valer. Exatamente, criada pela deputada Rita Passos. E tem mais, você vai saber que agora a NET Cabos de Sorocaba traz uma forma diferente para visitar o seu cliente. Exatamente, inovação, sustentabilidade. Você vai ter muito orgulho da NET, esta TV que vem só se inovando. Tudo isso a partir de agora, aqui no Entre Nós. Está no ar o Entre Nós, com muita alegria, com muito amor. Que prazer ter vocês na nossa companhia. Atenção assinante, que hoje nós estamos com a corda toda, não é isso, gata? Toda a corda, toda a inovação, sustentabilidade. A gente está cheio de coisa chique aqui hoje. Eu só quero retirar o gata, tá? Por quê? Por que você quer retirar o gata? É porque você é mais que uma gata, você é uma onça. Ai, que medo. Gente, quando ele começa assim... Tudo bem com você, meu amor? Saudade, é sempre uma honra estar aí, coladinho com você, te fazendo companhia. Aonde são como esses óculos, hein? Não vou falar. Você é invejoso, você já vai correr comprar igual. Nossa, que ridículo isso aqui. Você acha? Eu acho tão charmoso, gente. Tomato gatinho. Existe a tiazinha, existe a mamózinha. Deixa eu usar um pouquinho de óculos, para ver como é que fica em mim. Bota, bota. Gente, olha. Olha o mico, presta atenção. Olha que gata. Ô, quer dizer que gato? Mas sabe qual é a música que eu gosto mesmo? Adoro, me diverte, me dá um up. Quando eu acordo de manhã, ligo a minha televisão e escuto. NET. Essa campanha da NET realmente ficou sentada. Gente, é incrível. Ela é animadora, ela é para cima, ela é fantástica. Por quê? É a pioneira que está sempre se inovando. E hoje o dia é... Com o NET aqui, com a companhia do gerente e da coordenadora técnica da NET Sorocaba, o André e a Valquíria. Bem-vindos. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vocês não têm cara de técnico. Boa. É. Tem caras felizes. Mulher, coordenadora técnica, me chamou atenção. Olha só que competência. Meu amor, estamos em todos os mercados. A NET sempre inovando, né? Sempre inovando. Parabéns, Valquíria. Obrigada. Como você se sente trabalhando com uma líder mulher que costuma ser o papel de um homem? É, eu acho que é uma quebra de paradigma. A mulher, ela está em todos os segmentos, mas na área técnica é uma grande novidade. Apesar da Valquíria não ser uma novata na NET, ela já está aqui há bastante tempo, mas ela é... É sinal que você é competente, querida. Tem que olhar o detalhe, tem que olhar o detalhe, olhar com cuidado. Isso, sim, mulher faz a diferença. Então, é, porque para você manter a qualidade do que vai ao ar, né? Com todo esse cabeamento, com essa quantidade... Quantos cabeados nós temos em Sorocaba? Ah, tem bastante gente, viu? Dá para saber o número? Eu me lembro, eu recordo, um número acima de 150 mil, deve ser por aí, né? Por aí. Já, já, eu acredito que já tem mais. A NET de Sorocaba, só para uma curiosidade, vocês cuidam também da região inteira ou não? Vocês são responsáveis ou existe uma outra central? Sim, a central fica aqui em Sorocaba, nós atendemos Itapetininga também, Votorantim, as cidades ali de Itu, Salto, aquela região ali também. Montemor, Rafa, Capivari. E uma pergunta por curiosidade. É muita cidade, né, Val? Não sei se vocês conseguem responder, mas assim, por exemplo, Tatuí ainda não tem. Isso. Por que a cidade de Tatuí não tem? E Itapetininga já tem? É um estudo que vocês fazem? Itapetininga já é uma cidade mais antiga, mas vem novidade por aí. Esse ano vem novidade. Vem novidade. Agora, André. Vem novidade. Novidade. Não posso ainda, né, entregar, mas vem novidade. Conta, conta. Agora. Promessa para 2018. Vem novidade. Aí olha a novidade aí, Tatuí. Eu acho que vai ter uma ampliação, é, só Tatuí, deve ser mais a cidade de uma ampliação. Legal esse investimento. Porque a NET é uma empresa pioneira. Eu diria que no Brasil, é isso? Sim, mas... É uma empresa pioneira. Era multicanal antigamente. Tá vendo só, gente? Você lembra disso? Eu lembro, você lembra? Da sua época, né, Alex? Há muitos anos atrás. E ela vem sempre se inovando, gente. Ela vem se inovando, só que as inovações não é apenas buscando pensar só na empresa, no crescimento da empresa e tal. É pensando em inovar o mundo, o país. E isso é incrível. Ela se inova e agora pensando em sustentabilidade. É isso, André? Muito bem, é isso aí. Agora, eu quero que você me fale o que é essa bicicleta maravilhosa que eu tô vendo aqui no estúdio. Estamos iniciando, né? No interior é a primeira cidade, Sorocaba, foi escolhida. E a área da Valkyria, que é a área de assistência técnica, atendimento aos clientes. Nós vamos iniciar com duas bikes elétricas, né? Então o técnico, ele vai lá, tá todo vestido. Vocês estão vendo aí, vão ver no vídeo daqui a pouco. Não, as imagens estão aparecendo aí, já estão passando aí. Olha que interessante. Ele é todo equipado e onde ele vai atender o cliente que solicitar porventura uma assistência técnica. Que fofo! E é assim, dessa forma que eu tô vendo que ele vai chegar. Gente, olha, é isso. Todo equipado, sem fumaça. Emissão zero! Então, exatamente. E outra coisa, olha, tá aqui a bicicleta inteirinha aqui no estúdio, a gente pediu pra colocar. Olha que linda a bicicleta. Linda, linda, emissão zero. Dá uma olhadinha ali, pra você ver ali, lembra? Você andava de Votorantim pra cá, de bicicleta. Eu acho que... Mas eu venho mesmo. E eu gostaria muito que as pessoas usassem um exemplo aqui da NET pra começar a mobilizar as pessoas que precisam, necessitam de transporte, né, nas empresas, pra que utilizem quando não há necessidade do carro, pra justamente nós trazermos mais sustentabilidade e usar Sorocaba como um exemplo pra todo o país. Exatamente. E a NET tá fazendo grandes exemplos aí pra você, empresário. Olha que bacana. Porque, vamos falar, eu ando de bicicleta o dia todo, né? Eu gosto de andar de bicicleta, eu peguei prazer de andar de bicicleta. E é incrível. Então eu vou pra todos os lugares, eu durmo melhor, eu acordo melhor, eu sou mais feliz, certo? Eu consigo enxergar fora da casinha, às vezes. É incrível. E eu acho que quando você coloca, se isso dá mais beleza pra cidade, a gente respira mais saúde. Mesmo os meninos que vão estar trabalhando com a bicicleta, eles também são versores. Eles vão ter uma qualidade de vida infinitamente melhor de quem não que tá trabalhando. Agora, um comentário que a gente não pode deixar de fazer. Você, empresário, tá vendo só que coisa mais linda, este grande exemplo que a NET vem trazendo, viu? Copiar não é vergonha. Plagiar é sinal que você está copiando uma grande ideia. Copie pra sua empresa esta inovação da NET. Agora, André, essas bikes que você tá trazendo pro mercado aí, que a NET está trazendo pra atender os assinantes, vai fazer quais os bairros assim por hora? Nós estamos começando com duas bikes a princípio. A gente vai atender a região do Campo Lim e a região central aqui, nos prédios. Que já é grande, né? A intenção, então, é aumentar, porque não é só os dois. Não atende a demanda, porque nesse trabalho com a bicicleta é só ocorrências que não precisam de equipamento, né? Que não precisa de escada. De escada porque tem o cestinho. É. Que a bagagem é grande, né? Sim, sim. Isso, dentro da casa do cliente a gente vai atender todos os produtos. Que incrível. Então, por isso que vai ser direcionada pros prédios. É, ou seja, é um projeto piloto Sorocaba. É isso? É da NET do Brasil inteiro, né? Na verdade, do interior tá sendo piloto. Do interior é a primeira cidade. Nós já temos já no Rio de Janeiro, temos em Santos e na capital, em São Paulo. Agora, do interior, Sorocaba tá sendo piloto. E eu mesmo moro há pouco tempo em Sorocaba e eu fiquei espantado pela quantidade de ciclovia que tem na cidade. Exatamente. Eu acho que é uma das maiores, né? Mais de 100 quilômetros de ciclovia. Mais de 100 quilômetros. Então, vamos aproveitar esse momento. Exatamente. E com certeza os funcionários também ficam felizes. Sim. Não é verdade? Quando nós colocamos o projeto, né? Fomos escolher quais técnicos... Eu vi que os meninos trabalham aí de bermuda, todo confortável. Teve briga lá. Todo mundo queria fazer parte do projeto. É, até porque eles vão entender com o tempo que além de você trazer sustentabilidade, você traz mais saúde para os colaboradores. Também. É um incentivo, inclusive, para as empresas começarem a motivar os funcionários a irem e virem de bicicleta, tomar um banho na própria empresa, se vestir e trabalhar. E o que é bom para todos, se copia sim. Em São Paulo já existe, vamos ver se a Carol uma hora faz uma matéria sobre isso, em São Paulo já existe lugares onde você tem o seu stop bike e você pode tomar um banho no local para se vestir e para ir trabalhar. Que bacana, gente. Nós temos lá o vestiário. Nós temos o vestiário para os funcionários também. Então, é possível tomar banho. É um incentivo, inclusive, para você levar a ideia para o seu diretor lá, para que ele possa trazer e motivar as pessoas a terem mais saúde. E a Valdiria é líder de equipe? Isso, da equipe que faz manutenção. E você também vai liderar essas pessoas que vão de bike? Isso. Que bacana. Vai usar a bike também, Valquíria? Vou, com certeza. Olha só, gente, eu quero trabalhar na NET, ou então que a minha chefa me dê uma bike dessa. Podemos copiar? Claro, claro. Já está copiado. Uma novidade só, que tem regiões já em Sorocaba que estamos trabalhando com 240 megas, é isso? Isso mesmo. Impressionante o cabo. Olha a velocidade que está. Sempre renovando. Sabe qual o nome disso, gente? NET, NET TV. Olha, eu queria aproveitar aqui para agradecer a NET, estou tendo tantas câmeras aqui na TVR. Está muito chique hoje isso aqui. Eu queria dizer o seguinte, muito obrigado pela parceria com a NET, né? Sempre. A NET que sempre tem amparado, apoiado os projetos da TVR, tem tido parcerias, assim como foi na última festa junina de Votorantim. Inclusive, desde 2011, vem apoiando... 2009, não é? 2011, com a Carol foi 2011, né? Exatamente. Acho que é isso. 2009? 2009, desculpa, é isso mesmo. Perdão, querido. Não está me chamando o quê? De esquecido? Não tem Alzheimer, não. Ai, meu boto de rosa. Sim, deixa eu terminar de concluir. Então, muitíssimo obrigado à família, à diretoria da NET, pelo apoio, pelo carinho. Estamos aqui ansiosos por mais cobertura, mais ampliação do cabeamento para que as pessoas da região tenham o mesmo direito que nós temos de ter uma empresa tão boa. Eu sou assinante de NET desde 1994. Mas é, e Alex, uma coisa que é muito importante nós falarmos. A NET, minha gente, por ser pioneira, ela vem com excelentes pacotes, excelentes preços. Todos nós temos que ter acesso, temos que ter este conforto que a NET te oferece. Sempre pensando no melhor para você, para os seus filhos. É incrível. André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e contem sempre com a nossa parceria. Talvez eu quero ver você aqui mais magrinho, andar de bicicleta, entendeu? Isso. Valeu, que linda, maravilhoso. Igual o que o Alex vai ficar, vem magrinho. Vai ficar, não ficou ainda. Ai, Senhor. É uma honra tê-los conosco. Muito obrigado, gente. Sempre, essa união, essa parceria, TVR e NET, só dá isso, gente. Coisa boa para você. Agora tenha o recado da nossa Lili, do Cinema Decor. Olá, pessoal. Falando mais um pouquinho das férias, que tal agora repaginar o gourmet? Porque no gourmet a gente vai fazer um churrasquinho, vai chamar os amigos. Os amigos vêm, aproveitam, tomam uma cervejinha, um vinho. Vamos relaxar, vamos ter uma poltrona legal. Se é perto de piscina, a gente tem que ter os cuidados também de tecido, de material, para que pegue a água, que pode se sentar molhado, para não ter o estresse. A gente vai ajudar em tudo isso. A gente vai sempre pontuar mais do que um produto para vocês. Se você já tem um projeto, fica até mais interessante ainda, mais fácil e mais rápido. Enfim, vamos repaginar o gourmet, férias chegando, fazer o cinema, o gourmet e tudo mais, e chamar os amigos e aproveitar a vida. A coisa mais gostosa da vida é aproveitar a vida com os amigos com quem a gente gosta. Tá? Aguardo vocês, vamos tomar um cafezinho e conversar um pouquinho mais. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu falo direto aqui do pátio da Exanque Sorocaba, a faculdade que forma líderes. Ela tem como base os ensinamentos comportamental, gerencial e técnico. E é por isso que faz a Exanque uma das melhores faculdades do Brasil. Esta sala linda que vocês estão vendo é uma sala de júri. É como se nós estivéssemos dentro de um tribunal. Na Exanque você encontra diversos cursos, entre eles, Direito, Engenharias, Moda, Comunicação, Arquitetura, Negócios e Cursos Tecnológicos, que são graduações de menor tempo. Por isso, ao pensar numa faculdade, eu convido você a fazer parte da Exanque, a faculdade que forma líderes. Olá, eu sou Décio Almeida, cirurgião dentista no Décio Almeida Dental Ateliê. E hoje a gente vai conversar sobre hipersensibilidade dentária. Imagina aquela mordida no picolé, aquele cafezinho quente, depois de uma refeição ou até mesmo um docinho de sobremesa. Quem nunca sentiu uma dorzinha de dente numa dessas situações? É como um calafrio que começa no dente e vai se espalhando. Mas dessa vez não se trata da atuação de nenhum micro-organismo. E sim uma falha no sistema de proteção dentária. Fenômenos como a erosão do esmalte e a retração de gengiva acabam expondo a parte mais interna do dente, que é a dentina, e seus túbulos dentinários, que são túneis repletos de líquido e terminações nervosas. Qualquer elemento que mude a pressão dentro desses túbulos, que pode ser um alimento mais doce, mudanças de temperatura para quente ou para frio, acabam estimulando esse líquido e que levam à dor. As causas da erosão e da retração dentária, elas têm muito a ver com problemas de mordida errada, traumas de mordida e também com hábitos alimentares das pessoas, alimentos muito ácidos e também problemas falhas na escovação. Muita força na escovação, por exemplo, é um elemento muito importante. Os cremes dentais para dentes sensíveis, eles ajudam, mas o correto é passar com o seu dentista para uma perfeita análise, para eliminar as causas do problema e não tratamento paliativo. Portanto, não se esqueça, tem uma dúvida, tem um problema, consulte o seu cirurgião dentista. Ele é o profissional indicado para resolver e ajudar você a ter um sorriso de sucesso. Essa foi a dica dessa semana. Semana que vem, a gente está aqui de novo. Estamos de volta com mais Entre Nós e o nosso assunto agora é muito interessante, né Lilian? Muito interessante, muito importante. Para quê? Para quem tem amor à família, para quem tem amor a crianças, a futuro de nossas crianças, não é verdade, Alex? É verdade. Uma lei agora aprovada aqui no Estado de São Paulo vem para amparar as pessoas que querem doar a criança, inclusive durante a própria gestação. Nós vamos ver um vídeo agora para mostrar para vocês entenderem um pouquinho mais o que é Nascituros. A lei Nascituros, exatamente. Ok, roda o VT aí. Muita gente não sabe, mas dar um filho para adoção não é crime. Já o abandono de incapaz é. Segundo a Vara Central da Infância e da Juventude de São Paulo, pelo menos dois bebês são abandonados pelas mães toda semana. São quase 100 crianças por ano e boa parte das mães são usuárias de crack. O projeto de lei de minha autoria sobre o Nascituro visa a informação às mães que ainda estão grávidas e que não desejam ficar com seus filhos. E nisto, todos os órgãos de saúde terão um cartaz com a seguinte menção. A entrega de filho para adoção mesmo durante a gravidez não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a Vara da Infância e da Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. As placas devem conter também endereço e telefone atualizados da Vara da Infância e da Juventude do Estado. Como coordenadora da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa de Adoção e Pró-Convivência Familiar, a deputada Rita Passos explica que muitos profissionais da saúde que trabalham em hospitais muitas vezes não sabem o que fazer diante de uma mãe que quer entregar o filho para adoção. Para quem não sabe, muitas mães que vão nos hospitais para terem seus filhos acabam fugindo do hospital e largando seus filhos lá. Crime é isso, é abandonar o filho. E o que é pior, muitas ainda levam seus filhos embora e acabam jogando nos terrenos baldios como muitas vezes temos visto na TV. Esta lei vem fazer com que essa pessoa, quando de repente vai no hospital para fazer o pré-natal ou até mesmo no momento do nascimento do seu filho, ela entenda que pode fazer a doação sem nenhum problema ainda lá dentro do hospital. Realmente é um assunto bastante pertinente. Nós recebemos aqui a deputada estadual, a detentora deste projeto, a Rita Passos. Olá! Como você está? Tudo bem? É uma alegria estar aqui hoje novamente, batendo um papo com vocês. E lembrando que eu estive aqui em uma outra oportunidade, quando o projeto ainda estava na hora do dia para ser aprovado. Ele foi aprovado, né? Sim. Foi vetado. Foi vetado, Lilian. Mas trabalhei muito forte para derrubar o veto. E derrubou. Derrubamos o veto. Derrubou o veto. Um projeto tão importante que vem para salvar a vida dessas criancinhas, né? Com certeza. Então foi muito importante. E foi sancionado. Então agora está para ser regulamentado. Então agora o meu trabalho é para que seja regulamentado o quanto antes nos hospitais. E será com certeza. Nos hospitais, né? Nos órgãos de saúde. Como é que começou essa mobilização para você? O que despertou na... Olha, eu tenho um trabalho dentro desse tema da adoção, né? Faço parte da frente parlamentar em prol da adoção, né? Assim como sou a presidente dessa frente. Certo. Tenho membros colaboradores, como passou aí na televisão agora, né? Alguns membros colaboradores. E que nos ajudam bastante, nos auxiliando também, nos falando também os problemas que acontecem no dia a dia. Porque são pessoas ligadas a esse tema também, que são fora da Assembleia Legislativa. E vendo uma vez um depoimento de uma juíza que dizia que só na capital paulista, dois casos por semana acontecem de mães que vão nos hospitais para ter os seus filhos. E fogem do hospital antes de ter a alta. Então vai embora e deixa a criança lá. Aquilo me despertou, né? E também a problemática também dessas mães que muitas vezes levam os filhos embora... E jogam fora. E jogam fora. Isso sim é o crime, não é isso, deputada? É, abandono do filho, largar no hospital é um crime. E levar e matar ou jogar o seu filho é também crime. Agora com a entrada do Nascituros, com essa lei amparada no nosso estado, o que acontece agora? O que não podia e o que agora dá para fazer? Veja bem, o que vem a ser essa lei? Essa lei vem a ser o seguinte. Que sejam colocadas, sejam fixadas em todos os órgãos públicos de saúde, tantos os hospitais como os órgãos consultórios e tudo mais. Que sejam colocadas numa placa com esta menção. Vou ler aqui para não pular nenhuma palavrinha aqui, né? A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Você falar não quero ficar com o filho e entregar para adoção, você está entregando com segurança, né? Aquela criança. Não é crime. Então a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. E embaixo da placa vem o número do telefone da vara da infância e juventude mais próximo daquele local. Então, de repente, a mãe chega... Bem esclarecedora. A mãe chega lá. Bom, eu não quero ficar com o filho. Tem uma placa lá. É, eu acho que eu posso fazer isso. Liga. Ela já anota anonimamente e liga. Eu não quero. Aí já é oficializado, já é documentado. Então a criança nasce e ela já vai para a adoção. Encaminhada. Já vai ser encaminhada. Agora, deputada, aproveitando esse ganchozinho, a mãe liga, a mãe faz esse informativo aí para a adoção e tal. Uma pergunta minha, eu gostaria de saber, acredito que você aí em casa também gostaria de saber. Houve esse contato da mãe, eu vou deixar, eles vêm, vai documentar, bonitinho. Pai, os pais, os avós, a família, mais alguém tem que ser contactado ou só a mãe responde, bonitinho? Não, só a mãe. A mãe colocando, disponibilizando para adoção, acabou. Ah, é? Então isso é importante. Não precisa ser natura do pai. Os avós, não. Não precisa ser natura do pai. Alguém da família. Às vezes nem sabe quem é o pai. Ah, tá. Às vezes nem sabe quem é o pai também, né? Os avós não. A menos que o pai seja o marido e não queira, daí é uma outra situação. Tá. Mas normalmente, muitas vezes... A mãe pode ter essa atitude sozinha. E nós estimulamos sempre a formação dos grupos de apoio, né? A nossa frente parlamentar. Através da Mônica, que a Mônica era presidente da GASP, hoje, agora já é a nível nacional também, não é só de São Paulo. Ela é uma mulher batalhadora, tem uma criança adotiva, né? E ela forma os grupos de adoção. O que vem a ser esses grupos de adoção? Na cidade, reúne-se um grupo de pessoas que gostam do tema, muitas vezes assistentes. Social, um advogado, pessoas que querem adotar uma criança, mães adotivas, né? Que já adotaram pais. E ali tem uma reflexão, uma roda, um bate-papo ali sobre... Uma troca de informações. Troca de informações. E muitas vezes, as mães que adotaram uma criança maiorzinha, começam a falar que é maravilhoso você ter, adotar uma criança assim, assim. E a outra começa a pensar, puxa, eu nunca tinha pensado que poderia ser interessada. E muitas vezes, acaba mudando o perfil. Poxa, eu aceito uma criança maior. Olha que bacana isso. Porque eu vi pela experiência dos outros que é interessante. Então, o grupo da adoção, o grupo de apoio à adoção, vem pra trazer essas informações e as pessoas que desejariam só bebês, muitas vezes, elas acabam, quando elas participam desses grupos, elas acabam se interessando por crianças maiores. Que é gostoso também, é uma outra fase. É que nem os nossos filhos, né, Lilian? É verdade. Cada fase é uma fase. Quando você vai num abrigo, porque é importante as pessoas saberem que os abrigos estão aí nas cidades, isso não significa que todas aquelas crianças estão disponíveis à adoção. Elas estão lá, muitas vezes retiradas da família por maus-tratos, ou por uma situação de dificuldade de se alimentar, de cuidados, ou a mãe tem que trabalhar, não tem com quem deixar, então foi denunciado, tirou... Então, muitas vezes, ela consegue retornar pra casa. Esse é o primeiro trabalho que tem que ser feito. Agora, tem casos que não tem condições mesmo, então elas são retiradas da família, mesmo elas não querendo disponibilizar pra adoção. Se for um caso muito sério, o próprio juiz pode fazer isso. Pode terminar. Agora, essa lei do nascituro, gente, eu gostaria muito que houvesse uma força-tarefa pra que a gente pudesse ver isso acontecer o quanto antes. Porque, nesse momento, agora, agora, pode ser que nós... Nós não sabemos, mas pode ser que uma criança esteja sendo jogada no terreno. Neste minuto. E você que tá vendo essa matéria, ajude a salvar esta criança. Passe à frente as informações que a gente vive de informação. Você informar, eu queria aqui agradecer a deputada Rita Passos pela iniciativa de uma lei tão nobre, tão importante, e que traz uma mudança comportamental na sociedade brasileira, começando pelo nosso estado. Pra finalizarmos, as placas... Vou ler mais uma vez as placas aqui. Por gentileza, deputada... Então, porque se você que tá me ouvindo agora, sabe que tem uma colega, uma vizinha, uma conhecida, alguém que mora no seu bairro, que ela não quer ficar com o seu filho, ela tá grávida... Enforme ela. Fala lá, fala lá, olha, faz isso. O que você quer fazer? Não é pra simular ela a doar, não. É só se ela realmente não quer o filho. Exatamente. Ah, eu não quero mesmo. Realmente eu não quero. Então, faça isso. E as placas vão estar, deputada, nos hospitais? Nos hospitais, nas clínicas, né? Já, já, ela... A mãe já pode procurar isso? Pode. Já pode procurar, então. Pode, ela pode fazer isso. Isso aqui vem, é pra poder informar. Isso aí já existe. Se alguém já tiver... Já está certo. Durante a gravidez, ela pode fazer isso, mas ela não tem essa informação. Ok. Então, com essa placa, vai vir a informação pra pessoa, né? Por favor, deputada. A entrega de filho para a adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la, ou conheça alguém nessa situação, procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. E coloca o número da vara da infância e juventude mais próximo daquele local. Vamos salvar esses bebês, e que nós possamos não ver mais esses casos, né? De crianças jogadas. Nossa, dantesco. Como nós temos visto muitas vezes na televisão. E muitos, e muitos, e muitos casos que a gente não vê, né? Exato. Mas que está acontecendo, de repente, nesse momento. Parabéns, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Alex. Pela sua presença. Um grande abraço. Seja muito feliz. Obrigada, Lívia. Vamos firme aí nesse propósito. Sucesso pra você cada vez mais. Parabéns. É assim que funciona. Temos que legislar em favor, em pró dessa população tão carente e necessitada. Graças a Deus que vem leis aí pra agregar para a população. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Você, assinante, muito obrigado pela companhia. Seja muito feliz também. Entendeu? Passa a informação adiante, porque é isso que leva a gente pra frente. É ter conteúdo. Isso que é o mais bacana na vida. Né, Lilian? Exatamente. E eu finalizo dizendo, é sempre uma honra estar aí, na sua casa, no seu lar, coladinho com você. Muito obrigada. Um grande beijo a todas as cidades que nos seguem, que nos assistem. E, ó, vem aí. Entra aí na página TVR, TV Regional. Segue a gente, curte tudo. Perdeu o problema? Não acredito que eu perdi, queria mostrar. Tem na página. Mostra aí pro seu amigo. Tá ok? Tá bom. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça sua beleza. Desce Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.